Agora nós vamos ao espaço dedicado à população para catuense ajudar a produzir os telejornais da TV Minas Brasil. Começa agora o Jornal da Cidade nos Bairros. Para participar você já sabe, é muito simples, mande o seu recadinho, o seu registro para o nosso WhatsApp 998-5279-413. Mande agora que eu terei o maior prazer em divulgar aqui na TV Minas Brasil. Veja só, várias ligações, inclusive uma ligação nesse momento, várias mensagens chegando aqui, mas primeiro vamos mostrar aí para você que acontece no próximo domingo, dia 3, o evento Pedal Cerrado, promovido pela mineradora Quirrosa. É um evento para mostrar o potencial turístico de Paracatu. Vamos no percurso, na trilha que o pessoal vai percorrer aí, veja o vídeo. Vamos no percurso, vamos no percurso, vamos no percurso. Legal, muito bacana, né? E ontem nós mostramos aqui no Jornal da Cidade a situação dos casos de dengue em nosso município, do trabalho da unidade de vigilância em saúde, dos agentes de endemia combatendo. Eles estiveram no bairro Santa Lúcia, em um local lá e recolheram muito lixo. Bom, nós mostramos aqui no Jornal da Cidade a uma das moradoras do bairro Santa Lúcia, que é vizinha deste local onde os agentes estiveram realizando o trabalho, recolhendo lixo. Inclusive, a denúncia foi feita aqui no Jornal da Cidade. Ela mandou um áudio para nós falando que realmente a situação lá era complicada. Veja. Boa tarde. Sou vizinha desse moço que junta reciclados aqui em Santa Lúcia. Realmente, estou precisando de uma limpeza boa aqui, porque tem muito entulho, ele está juntando muito lixo também. Estou precisando de uma boa limpeza, porque a dengue está solta. Nós vamos repetir o que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Cidade, a fala do Cleito, falando desse trabalho que foi realizado lá. O que nós pedimos é que a comunidade paracatuense tenha cuidado e não deixe com mosquito Aedes aegypti e planiféria. Vamos à reportagem que mostramos ontem no Jornal da Cidade. A equipe da Unidade de Vigilância em Saúde realizou, neste dia 29 de novembro de 2017, a regularização de um PE, um ponto estratégico no bairro Santa Lúcia, que se encontrava irregular quanto ao acondicionamento de material reciclável. Ok, então fica aí o alerta. Período de sol e chuva é um período propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós temos mais quase 70 casos, 69 casos. Nós vamos atualizar essa estatística, mas até o mês de outubro, 69 casos de dengue registrados em Paracatu. E mais cerca de 300, exatamente 328 notificações. 328 notificações. O que são notificações? São casos que estão em estudo, não são confirmados, são suspeitos e 69 casos confirmados. Isso por quê? Porque o mosquito está se proliferando e o Paracatu corre o risco de ter um surto. Para não ter esse surto, não podemos deixar apenas para a Unidade de Vigilância em Saúde. Todos nós temos que unir forças. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, senão não vamos combater o mosquito. Porque se o vizinho vacilar, a população paracatuense, as pessoas que estão em volta daquele local do foco, pode ser contaminada com a dengue. Tá ok? Faça a sua parte, não vamos deixar o mosquito se proliferar. E nós temos aí dados que mostram que a maior parte dos focos estão dentro das residências. Dentro das residências. E sem contar que nossa cidade também tem lixo espalhado por todo canto. Vamos fazer cada um fazer a sua parte. Tá ok? A dona Antonieta, ela que mora na rua Padre Manuel, já mandou vários recados aqui para nós, a TV Minas Brasil. Dona Antonieta, eu estou recebendo o recado da senhora. Ela fala de um lote, né, nas proximidades da residência dela. Nós vamos lá conferir também, se possível hoje à tarde, nós vamos conferir esse local. Ela ficou até um pouquinho indignada conosco aí, que nós prometemos, não comparecemos ainda. Mas, senhora, nos desculpe aí, que nós vamos comparecer, nós vamos olhar, nós vamos buscar uma providência. Ela está preocupada sim, porque ela cuida do local dela, da casa dela. Ela cuida das plantinhas dela, mas está preocupada também com o que está em volta da residência dela, para que não possa ser contaminada. Ela está certa fazendo a parte dela e quer que os órgãos públicos, quer que as outras pessoas também façam a parte deles. E ela está corretíssima. E se brincar hoje, nós vamos lá conferir, vamos mostrar essa realidade e cobrar uma providência, tá ok? Mande o seu jocadinho para o nosso WhatsApp, telefone 99852-7943. 7943. Tá ok? Agora eu recebo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, o pastor Glauco Furtado. Ele que pertence à primeira igreja batista de Paracatu, para você sintonizar muito bem. Fica ali, ó, em frente ao lar São Vicente. Pastor, boa tarde. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Renato. Uma satisfação estar aqui com vocês, nessa casa, que é a voz do povo, a voz da sociedade paracatuense da região. Pastor, nós já estivemos várias vezes, inclusive aqui na TV Minas Brasil, né? Acho que a primeira oportunidade nós estávamos tendo aqui dos estúdios. Mas, infelizmente, é também de despedida, né, pastor? O pastor está aqui para a gente falar um pouquinho do trabalho dele aqui, à frente da primeira igreja batista de Paracatu. Com sete anos e oito meses que o pastor ficou aqui, está se despedindo. Amanhã, inclusive, tem um culto de despedida. O pastor está indo para o estado de Goiás, né? Vai cumprir no estado de Goiás a missão que Deus determinou a ele. Pastor, primeiramente, vamos lá, né? Como surgiu a oportunidade de chegar em Paracatu, que o senhor é lá de Niterói? Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, veio em Paracatu. Como é que surgiu essa oportunidade de assumir a igreja aqui, pastor? Bem, eu estava em Niterói, pastoreando, servidor público da prefeitura de Niterói, quando o diretor da Convenção Batista do Planalto Central entrou em contato comigo para visitar Paracatu, e viemos visitar a igreja e foi oficializado um convite para virmos aqui para Paracatu, isso em janeiro de 2010. E mediante o apelo do senhor e o mandamento dele, então nós viemos para cá e com muita alegria no coração. Sete anos e oito meses, né? Assim, a gente sabe que cada pastor tem seu jeito de administrar também, ter como ser lido. O mais importante é o trabalho de evangelização. Mas sempre tem algumas mudançazinhas, alguns ajustes, algumas inovações, né? O que o senhor destaca aí, pastor? Trabalhos sociais, né? O que foi realizado aí a serviço de Deus, primeiramente, depois da comunidade e também, em especial, das pessoas que frequentam a igreja? Bem, Renato, em relação ao serviço de Deus, não tem como nós não falarmos sobre vidas. Certo. Pessoas, seres humanos. Essa é a nossa maior finalidade no trabalho do senhor, resgatar vidas e levá-las para o nosso senhor e salvador Jesus. É uma função religiosa. Então, acima de todas as coisas, não poderíamos deixar de falar sobre estas pessoas. pessoas, pessoas que tiveram, tinham suas vidas destruídas e foram regeneradas, famílias que tiveram seus lares reconstruídos, crianças que passaram a ter a oportunidade de sonhar um futuro, um dia que não tinham. Então, isso que é o mais importante. Além do que, ter um encontro pessoal com o nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Além disso, então, agora, para termos humanos... Certo. Tivemos aqui, trabalhando nesses oito anos, percorremos, Renato, mais de 29 mil quilômetros. É mesmo, Renato? Sim. Uma volta ao planeta Terra são 40 mil quilômetros. Então, nós rodamos, eu e minha família, cerca de 30 mil quilômetros, 29 a 30 mil, visitando cinco estados, mais o Distrito Federal, 31 cidades, 67 igrejas. Tudo isso trabalhando para termos a nossa rede de relacionamento em prol da Primeira Igreja Batista de Paracatu, que era o nosso foco para onde nós estávamos voltado ao trabalho. Podemos considerar que a Primeira Batista, a Primeira Igreja Batista de Paracatu, é a Igreja Mãe do Noroeste, pastor? Como que funciona? Não foi a Primeira Igreja Evangélica aqui do Noroeste, tiveram outras. Mas, em 17 de dezembro de 1973, a Primeira Igreja Batista de Paracatu estava sendo organizada. Já tem os seus 44 anos aqui na cidade, levando uma mensagem de fé, de paz e esperança para todo paracatuense e todos aqui da região. Ok, pastor. Amanhã, inclusive, acontece o culto de despedida aí do senhor. Na verdade, não é despedida, né? Que as portas vão estar sempre abertas, como eu disse no início aí, né? Deus quer que o senhor exerça uma nova missão. O senhor está indo para onde mesmo? Qual município, pastor? Goiânia. Estado de Goiás. Para Goiânia mesmo. Goiânia. Goiânia mesmo. Assumir a igreja em Goiânia e ter um culto de despedida e não só os fiéis da igreja, as pessoas que frequentam a igreja diariamente, mas a comunidade paracatuense está convidada a participar, né, pastor? Certamente, Renato. Aqui os da casa, dessa casa, dessa instituição TVP, filiada à Rede Minas. Certo. E a toda a comunidade religiosa, evangélicos, católicos, espíritas, cristãos, não cristãos, ateus, todos estão convidados, amanhã, às 19h30 horas, nós teremos o nosso culto de despedida. Eu costumo dizer, Renato e nossos queridos e amados ouvintes, que despedidas não são boas, mas chega um certo momento da vida que elas são necessárias e elas precisam acontecer para que o ciclo de Deus continue trabalhando, atuando aqui. Então, nós iremos amanhã ter esse culto de despedida, um culto em agradecimento a Deus pelo nosso ministério aqui nesses anos. Amanhã, às 19h30 horas, teremos o preletor oficial, o pastor Robério, que é o diretor executivo da Convenção Batista do Planalto Central, em Brasília. Ele estará aqui conosco amanhã, nos abrilhantando com sua presença. E mais ainda, você, que é o nosso convidado especial. Faz sim, né, pastor, de identificar a igreja ali, todo mundo sabe, em frente mesmo ao lar São Vicente de Paulo. Já tem o novo pastor que vai assumir aí o ministério aqui em Paracatum? Temos um candidato. Certo. E que estará chegando ainda esse mês para passar esse final de dezembro com a igreja, e assim estreitar os relacionamentos e ambos, pastor e igreja, estarem orando para Deus confirmar a sua vontade ali no seio da igreja. Então, graças a Deus, nós temos aí um candidato já encaminhado e as decisões serão tomadas em tempo oportuno. O senhor está falando aí que está arrumando as malas, pastor, né? Mas quando realmente as malas estarão prontas e o senhor irá definitivo à Goiânia? Nós estamos de partida, Renato, por volta do dia 12 a 13 de dezembro. Certo. O culto de amanhã se faz necessário, ainda que alguns dias antes de nossa partida, mediante a agenda do nosso secretário. Certo. Então, foi necessário fazermos amanhã para isso. Mas ficaremos ainda esta semana aqui na cidade, dia 12, 13, 14, estamos indo para Goiânia. No dia 16, já desse mês de dezembro, será nossa posse na primeira igreja batista em Vila Pedroso, na cidade de Goiânia. Olha que maravilha, né, pastor? Pastor, tem um ditado que diz o seguinte, quem desta água bebe aqui de Paracatu, não sai daqui não. Na verdade, as portas estão abertas, só vai voltar sempre. Não é um bom momento a gente estar falando da qualidade da água, não? Mas esse é um ditado popular, né, pastor? Mas enfim, só provou da água boa, né? Gostou da cidade? Gostou de Paracatu? Olha, Renato, a água de Paracatu é uma água muito boa. Diga-se de passagem, deve ser preservada. A água da população, a água das pessoas, a personalidade, o caráter do povo paracatuense, região, onde as ondas amigas da TVP alcançam, é uma água onde nós temos aqui muitos amigos. Graças a Deus por isso. E existe uma água melhor ainda, que é a pura água da vida, que é a água de nosso Senhor Jesus Salvador, que vem saciar a nossa sede espiritual. Água esta que todos nós deveríamos beber. Com certeza, pastor. A família viveu aqui, né? Nós estamos de portas abertas. E o senhor pode continuar acompanhando a TV Minas Brasil, onde quer que esteja, lá em Goiânia, né? Basta acessar o nosso portal, entrar no computador, no tabletzinho, no celularzinho, lá, pastor, no portal mbnews.tv.br. Você vai acompanhar, inclusive essa entrevista vai ser postada também, você vai acompanhar lá depois, com calma, tudo certinho. E nós da TV Minas Brasil, né? Nós temos a satisfação de dizer que foi um prazer realmente conhecer o senhor. Eu, principalmente, tive a oportunidade de conviver alguns momentos aí com o senhor, né? Uma pessoa super bacana mesmo, fez a diferença, com certeza, no trabalho missionário que Deus concedeu ao senhor aqui em Paracatu. E nós não desejamos sorte, porque quem recebe as graças de Deus não precisa de sorte, né? O sucesso já chega. A gente sabe que não é fácil assumir a missão de pastorear. Mas é a missão que o senhor recebeu, a missão que o senhor optou, é justamente as bênçãos de Deus que está na vida do senhor. Então, que Deus abençoe mesmo, continue abençoando o senhor nesse novo ministério que o senhor vai assumir. Amém, Renato. Obrigado pelas palavras. E a Bíblia diz, de sorte, que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aproveito, Renato, a ocasião oportuna para desejar também um feliz Natal ao Renato, ao nosso companheiro, ao nosso cameraman, todos os profissionais aqui da TVP, a toda a população. Um Natal de muita paz, de muita felicidade. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido amigo. Seja pacificador. Esse mundo já tem muita agitação. Tem muitos agitadores por aí. Seja você a calmaria, a calmaria no seu coração, na sua família, na sua casa, em nossa querida cidade de Paracatu. Que Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Renato. E com certeza o senhor vai brilhar cada vez mais. Amém. Agora, pastor, eu peço o senhor que fica um pouquinho, só para eu dar um recadinho bem rápido aqui também, porque eu vou ensinar o senhor qual que é a melhor loja da cidade. Olha o senhor ver, a melhor loja da cidade fica bem no início ali da rua Joaquim Murtinho. Eu estou falando da Ricardo Calçados. Eu vou explicar por que, pastor, é a melhor loja da cidade. Tudo que há de mais moderno, que há de melhor na linha tacadista, o senhor encontra primeiro aqui na Ricardo Calçados. São lindos modelos de sandálias, sapatos, tênis, na linha esportiva, na linha social, para a família toda, viu, pastor? O senhor pode passar lá, conversar com o Ricardo. Com o Ricardo é gente boa, o senhor vai encontrar aqui na Ricardo Calçados. E eu não perdi negócio não, é um cara bacana, faz negócio mesmo com todo mundo. A equipe dele é bem treinada, é uma família atendendo a outra família. E tem outra coisa boa, pastor. Nas compras de fim de ano na Ricardo Calçados, você vai concorrer a dois prêmios, é, é, dois prêmios. E cada prêmio no valor de mil reais. Já pensou, pastor, ser bem atendido, atendimento nota 10, descontos especiais no menor preço da cidade, não perder um negócio, levar a mercadoria que o senhor quer, mercadoria de qualidade, e ainda levar mil reais. O senhor está recebendo eu troco. Não tem coisa melhor. Portanto, Ricardo Calçados, a melhor loja da cidade. Ela não é a melhor loja da cidade. Passe ali, então, no início da rua, Joaquim Murtinho, fale com o Ricardo. Ricardo, ó, o Renato falou lá que aqui é a melhor loja da cidade. Eu quero ver se é mesmo, disse que você não perde negócio, não. Se precisar, eu puxo a orelha do Ricardo, porque eu tenho certeza que não vai precisar de puxar, não. Porque lá é, sim, a melhor loja da cidade. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Eu sou Berenice e ela é Ruth Brochado. Somos educadoras e hoje contadoras de história. Como nós duas gostamos muito da literatura, resolvemos sair por aí contando histórias. Essa arte de contar história é, assim, um momento mágico na vida nossa e de quem está nos assistindo. Levar a criança, o adolescente e o adulto da terceira idade a transpor esse mundo é muito gostoso. Ter bons parceiros é fundamental. A empresa que nos apoia, ela também tem que ter muita sensibilidade. Ela vai nos dar essa condição de criar. Me fez até lembrar uma frase de Dom Helder Câmara. O que se faz sozinho é utopia. O que se faz em parceria vira realidade. E então uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tenha movido ao amor e à poesia, não permitindo a tua destruição, fará com que figures em larga praça, como monumento às gerações extintas. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu, consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, oito novos ônibus para as faculdades, dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do Estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas. Aqui você compra mais barato.